Qual a capacidade máxima desse cinto? Esse modelinho aqui, o AT7033GRE 6.0, é um cinto que suporta 140 kg, ele tem laudo para 140 kg. Felipe, 140 kg, não é permitido só apenas até 100 kg? Não, colaboradores podem sim trabalhar em altura com mais de 100 kg, desde que eles estejam com a liberação médica e o aso em dia. E tendo um CSPIQ, um sistema de proteção individual contra a queda, que permita esse colaborador ter mais de 100 kg, ou seja, uma linha de vida adequada, um ponto de ancoragem adequado, um elemento de ligação também com laudo para 140 kg, muito se fala dos cinco, mas você também tem que ter o laudo do trava-queda ou do talabarte, e um produto como esse aqui com laudo para 140 kg dado pelo fabricante. Isso você encontra aqui, na Atenas. Quer saber um pouco mais? Entre em contato com os nossos consultores.